Salve galera, que falou é o Elton. E eu, Joel. Hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui de um canal diferente. Acho que é a primeira vez que a gente vai reagir a esse vídeo aqui de batalha, de rima, no caso. Tem uns dias já que a gente trouxe batalha. Eu acho que tem uma semana já aí que a gente trouxe um vídeo de batalha. E dessa vez é Cante Contra Tudo e Contra Todos. Esse vídeo tá sendo recomendado pra caramba. E toda vez que abri o YouTube, ele tá aparecendo. Bora ver. Link do vídeo de novo, a gente vai deixar você lá no canal dele. Se inscreva no canal Clipe das Batalhas. E um bora lá, mano. Sem mais enrolação. Isso é muito importante. Segue a gente na Rostinha, segue a gente no Instagram, canal de Vogue. Tem tudo aí na descrição. Dá uma olhada. Play aí. Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados. Porém, mantendo a essência do canal, que é o Zyro Música. Espero que vocês gostem, mano. Esse vídeo deu um trabalhão de fazer. Queria dar um salve também no Davi, lá do Centro das Batalhas, que me ajudou com o roteiro desse vídeo. E com a Thumb também. Então é isso, mano. Deixa o like, comenta. Inscreva no canal, mano. Vamos chegar a fazer esse vídeo. Não tá tão longe, não. E é isso. Tamo junto. Parece... Ah, deixa aqui. Parece muito negócio do jogo que a gente joga no canal. Eu preciso aprender, mano, o que vocês estão achando que eu tô ensinando, tá ligado? Eu preciso aprender isso, porque eu recebo várias mensagens de moleques e é um bagulho que eu penso muito. Vou deixar uma mensagem pra todos vocês, mano. Eu tô tentando ser uma pessoa melhor, tá ligado? Não é fácil pra mim ser uma pessoa melhor. Não é tão fácil quanto parece. Mas eu juro que eu tô tentando. Esse vídeo é mais básico, é mais pra quem tá começando e quem já começou, tá ligado? São dicas pra você melhorar. E vai ter outros quadros, mano, mais aprofundados. Falando de métrica, flow, e etc. Você vê que eu tô na sede, minha mente é sede, e eu rimo de frente, papá, cê, dí. Da hora. I'm gonna be a ride. Da hora. Terminei também, hein? Ganhei o ano a rosa, logo quando faltava rosas no meu jardim. Mas tá tranquilo, talento é o pistoleto. E pra voltar que vai, eu tive que plantão barreto. Se é que cês me entendem, eu não sou um jogador de low. Sabe, mano, o que eu colo do girassol. Essas paradas de fazer uns trocadilhos. E me engatilho, diz o antifilo. Mano, isso é tudo bom da improvisação. Mas vem você cima, meu truco, aquece meu coração. Às vezes eu penso, será que isso daqui é pra mim? Será que eu tenho o que continuar? Será que é meu pin? Cê sabe muito bem, mano, que aqui estou. A plateia Dona Rosa foi o que me ressuscitou. É por isso que eu me mando o cantinho já recebi. Da hora, cara. Cê sabe que é esse verso que o cantinho evitou. Por isso que minha casa não cai. Pai as fitas acontecendo. Contratos, tretas, tipo o meu pai. Cê sabe muito bem que eu vou dedicar essa aqui. É por isso que eu vou exercer a função de MC. Cê sabe que eu não vou ralar. Não vou me calar. Porque quando ele precisa, você sabe muito bem, mano, que eu tava lá. É por isso que eu venho aqui. Sabe bem, mano, que eu cantinho a LES. Quando eu colo na batalha de MC. Acabou meu estresse. Cê sabe muito bem, meu mano, essa é que a parada. Pô, que da hora, mano. 2018, o maior campeão da aldeia. Olha o Rafael, cara. Mano, a aldeia é nesse pique. O Rafael é brabo, cara. Moleque, tudo novinho ainda. Moleque, tudo novinho ainda. Cê toma uma dessas e se sente incrível, tá ligado? É muito bom, mano. Eu tô lá desde o início, tá ligado? Desde a quarta edição. Tenho 29 títulos da aldeia, mas eu tenho diversos outros títulos em São Paulo. É muito bom, tá ligado? O pessoal demorou pra me reconhecer. Demorou anos pra me reconhecer. É muito bom, tá ligado? Você inspira novas pessoas a se tornarem campeões, grandes campeões na vida delas. É um título que eu quero manter pra sempre, se possível. É uma batalha. Caralho. Essa batalha é brabo, contra o Salvador, cara. É uma batalha de inteligência, essa luta que disputa na folhinha. É, eu mandei um ano depois do nacional, só tem um ano por vez. É, eu mandei um ano depois e vou fazer aquilo que sendo feito. É, eu mandei um ano depois e vou fazer aquilo que sendo feito. É, eu mandei um ano depois. É, eu mandei um palde do Vaca-Lantena. 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 Muito bom que é o Salvador querendo rir, mas ele sempre, né, pra poder o cara não crescer. Essa batalha ficou um crime da hora. É muito bom isso, né? Mas tô na sua frente, mano. E aí, tu vai fazer o quê? Mano, é isso. Mano, é você da brecha pra tomar uma. Então, porque você não vai fazer nada. Tu vai só se fuder com esse papo aí, mano. E faz tempo que o pai dele tá nessa luta, né, cara? É uma parada séria que anda acontecendo comigo, que é familiar, tá entendendo? Eu passei por uns bagulho porque minha mãe foi embora de casa e eu acabei tendo muita treta com meu pai. Meu irmão acabou indo embora e eu também. Moro com esse mano aqui hoje, tá ligado? Ele tem salvado a minha vida em vários aspectos. E qual a mensagem que eu quero deixar, mano? Eu tretei muito feio com meu pai esses últimos dias. Só que ele é o meu herói, tá ligado? Ele é o cara que, mesmo na depressão, ficou comigo e com meu irmão. Mesmo quando a minha mãe teve que ir, tá ligado? E tipo assim, eu tretei com ele, mano. Porque ele nunca foi o pai que eu sonhei. Mas sempre foi o pai que tirou meus pesadelos. Ele não teve pai, mano. E eu amo ele não como filho. Eu amo ele, mano, como pai que ele não teve. Eu amo ele dessa maneira. E independente das tretas que a gente tem, mano. Eu queria dedicar totalmente, inteiramente essa batalha a ele, mano. Porque ele que me fez tá aqui, tá ligado? Então esse é o meu pai, Marcos Rocha, gente. Daora, que daora. Que daora. Oxi! Os caras zoaram muito. O JP falou, não perdo pra branco, né? Aí ele perdeu em sequência. O Tavim, pro Kant e pro Apollo. Boa. Per branco. Olha só que legal, né? A língua aí, né? Sempre paga, né? É isso que eu tava pensando no primeiro lá. É esse canal que faz aqueles compilados de transformando, tipo, as rimas, né? Howdy em música. Isso é legal, cara. Porque tem um canal que... Eu acho que a gente chegou a reagir a um vídeo de um canal. Eu já assisti também, só que eu não lembro se é esse canal aqui. Me desculpa, cara. Mas isso é muito legal, tá? Desculpa que eu realmente nunca prestei atenção. Mas eu já assisti muito, gosto muito daquela do... Que tem a do Magrão lá, que é, pô, sensacional, cara. Tudo é que eu acho que aquela batalha lá, eu acho que não era o instrumental da música do Eminem, cara. Eu acho que ele mudou. Posso estar... Pois é, eu tava pensando naquela batalha, ela tava pensando nisso. Mas eu achei a proposta muito boa, tá, cara? Não, mas aquilo lá realmente era a música do Eminem. Eu acho que ele só deu uma... Porque o próprio Kant fala no começo do beat do Eminem, né? Ah, entendi, entendi. O Magrão ainda fez a careta aí ainda. Mais uma. Olha lá. Só que eu amo, sabe muito bem que eu sou mais um. Até porque eu vou no meu caminho, foda-se você, foda-se o seu filho, minha carreira sozinho. Por isso que minha casa nunca cai. Samurada é, Samurada é, a espada é de Samurai. Sabe bem que o Kant já se sobressai. Só que com a nerosa ele até sai. Mas eu vou preparar um bonsai. Tô cuidando da minha carreira, dos meus filhos, da minha família, ainda cuido do meu pai. Adivinha. Uou, você sabe tudo, eu quero que isso se exploda. Os caras me odeiam, não gostam de mim. Adivinha, eu quero que você se exploda. Até porque eu sou assim, camarada. Você não tá entendendo isso, né, piada. Isso daqui é rap feito na hora, fruta. Isso é que uma improvisada. Sabe, mano, o que eu mando bem. Viro nesses caras, você sabe que é bem que bem. Não é me atacar, então vem que vem. É isso, só vou contra o sistema, quando lhe convém. Só que eu não. Muito bom, cara. Que a música é muito legal, cara. Eu acho da hora o tranco desses caras que fazem isso, mano. Muito foda. Dá um trabalho. Você falou uns bagulho da hora, tá ligado? Eu sempre faço isso aqui com amor, eu nunca milito. Mas sabe o que é revolução de verdade? Meu pai tá lá em casa morrendo e eu tô aqui arrancando grito. Cara, eu vi o react do 90 e ele falou uma parada que eu achei da hora dessa batalha, né? Pô, quando o Kant falou isso aqui, essa parada que ele abriu o áudio falando disso, Pô, ele abriu muita, tipo assim, muitos caminhos pros caras falarem uma parada da hora, tá ligado? Que ele aceitou com o pai, com um problema de saúde, não sei o que. Só que o JP tava tão no ódio que ele puxava pro pessoal de novo, tá ligado? Em vez deles abrangir esse tema, que ficaria realmente um round de foda emocionante, tá ligado? Eu soube ouvir da médica que seu pai já era e você fala pra ele que tá tudo bem. Isso que eu aprendi que os meus versos se exclamam. Eu li na Bíblia, não exponha sua dor pra eles, eles não te amam. Oh! Então muito obrigado por cicatrizar minhas feridas, rapaz. Só que olhem bem para o meu corpo, de onde veio essa existem muito mais. 3, 2, 1 Егоild é campeão! 1, 2, 1, 1, go! Então de abrir de mão antes o peso que você carrega Vou dar um pouco de alívio às suas pernas Sermos apenas dois homens adultos Falando sobre coisas bregas Será que nos resta tempo pra ser amigos Desabafando após algumas brejas Sermos apenas dois homens comuns Falando sobre suas fraquezas Quando criança sonhava com você indo me ver jogar Te dedicaria alguns gols Fiquei adulto e pra você me ouvir cantar Eu fiz questão de te dedicar alguns flows Papai, que tal fingimos que tá tudo bem? Que tal lembrarmos de quando era neném? Essa manhã me levantei e lembrei Daquele desenho que coloquei seu rosto no corpo do Superman Lembra quando me cortei? Sempre fomos tão pobres de amor, cultura e bens Agarrados no sentimento de... Bruno, se contente com o que tem Ainda tem os sapatos que te dei Que tal trocarmos? Você vive minha vida e eu vivo a sua Eu luto contra o câncer e você ganha as batalhas de rua Picotar pra você, picotar pra você Se você se assustar, seja um trocão Você que é o amor da vida do fóreo? Tem certeza? Absoluta Louco, louco, louco Pô, mano, que vídeo da hora, mano Que vídeo da hora, né Pô, diferente, eu nunca tinha visto Tipo um vídeo Nessa pegada aqui na cena Deve ter, né, mas Como acabo não assistindo Pra quem sabe um dia trazer o reality aqui Aí você acaba perdendo Mas cara, que foda, ficou muito bom, cara Ficou muito bom E realmente é o canal Eu já vi esse vídeo aqui do César Que, é, oito rounds do César Que vira do música Eu já vi esse vídeo Então é do canal dele mesmo Da hora Pô, da hora Cara, muito bom Não lembrava, tá ligado? Eu realmente não lembrava Que era esse canal Pra fazer esse tipo de trampo aqui É muito bom Que ele pegou Tipo assim, desde o início, né Alguns pontos da história E trouxe até No dia da batalha aqui Ficou marcado, né Cante magrinho É, hoje tá faltão É muito foda, né Porque você lutar Ou você batalhar com esses caras Eu acho que o cara tem que tomar Apesar de que Por mais que eles tenham parado E estejam um pouco apagados na cena Vamos dizer assim É muito foda Porque os caras estão lá no começo, né Eles que ajudaram A se tornar o que é hoje, tá ligado? Então, quando tu vai batalhar Tem que tomar cuidado Nessas coisas Porque tu pode acabar tomando E é triste também ver, mano Que os manos realmente Estavam no ódio dele Assim, aparentemente, tá ligado? Enfim É porque eles queriam defender, né O deles, né Lá e tal É normal Acontece Realmente, eu vi em tristeza por isso, né É, mas já se acertaram, né Eu vi até o O Cante reagindo a uma batalha Se eu não me engano Do JP E o cara puxou esse assunto, né O Cante não gostou Pô, disso, de novo, cara Esquece Esse negócio Os caras puxando Porque os caras vão puxar É tipo aquela Só tem uma brecha, pô Tenta botar, tá ligado? É tipo aquela do Samuel Até hoje Os caras vão batalhar com o Johnny É O Samuel Perdeu pra uma criança É o Samuel no meio, tá ligado? É isso que os caras vão fazer Mas eu acompanho, às vezes Os reacts, né Do Cante Ele parece ser um cara Muito gente boa, cara Muito gente boa mesmo Assim, mais humilde, tá ligado? Tanto que ele ajudou Muito moleque novo A entrar na cena Na época, né E tal Tava ele ali, eu acho que Com... Não, não Aquele lá também Aquele lá tá desde o começo Como é o nome dele, meu Deus do céu Tiaguinho Tiaguinho Tardando com o erro Dor novinho, né Caraca, o Tiaguinho também já tá é careca já O Tiaguinho já tá ficando careca já hoje em dia Cara, que louco, mano Muito bom Ver se você gostou Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal